O que é o Diário de Leituras? Ora, este vai ser o primeiro Diário de Leituras de Junho mas ainda vai começar em Maio. Hoje é dia 29, terça-feira. Foi o dia que eu publiquei o último Diário de Leituras e eu, entretanto, ontem terminei o livro. Terminei o The Doll's House. Vou buscar. Terminei o The Doll's House do MJ Arledge. Depois de leres um thriller que acaba por meter chaves da porta e eu não vou especificar o porquê, vou só falar o que é chaves da porta e no mesmo dia tens alguém da tua família que tem um problema e o problema com as chaves da porta de casa é creepy. Super creepy. Mas pronto. Eu dei-lhe 4 estrelas. Eu tenho um problema com os livros do MJ Arledge. É um bom problema, mas não deixa de ser um problema. Ele começou por escrever guiões para, e eu acho que ainda escrevo, guiões para séries televisivas. Algumas delas séries criminais. Como vocês vão poder ouvir na tag das primeiras impressões. Mas este vídeo é capaz de aparecer primeiro, por isso é que eu estou a desejar isto. O que acontece muitas vezes é que o maior desenvolvimento acontece no final do livro. É assim que depois, tipo, muito rápido. E essa às vezes chateia-me. Também vou aqui outra cena que me sentiu, que é uma personagem que tem uma inveja doida da Ellen Grace, que é completamente obcecado por ela. E em vez de nós estarmos a ver a investigação dos crimes, andamos preocupados em alguns capítulos com essa personagem. Mas pronto. Isto tem que ter algum drama pelo meio. Por isso é que o livro tem 400 e tal páginas e não 300 ou 200. Mas pronto. Lê-se muito bem, lê-se muito rápido, muito fácil de ler. Para quem gosta de... Isto é muito de thriller. Para mim é mais... Apesar de ter alguns aspectos de thriller, alguns aspectos do crime que são bastante macabros. Depois uma pessoa a ler outros livros que são bem mais fortes, este acaba a aparecer. Ok. Fiz. Nice. Avançei também na leitura do The Great and Secret Show do Clive Barker. Já li a sexta parte. Falta a sétima parte. Sétima e última. Que são mais cinco horas de áudio. E pode ser que oiça tudo hoje. Que houve assim uns desenvolvimentos interessantes na última parte. Eu depois ou no wrap up ou faço uma opinião só sobre o livro. Porque ele tem algumas coisas que eu gostava de falar. Mas eu acho que vou me perder um bocadinho a falar sobre o livro. Ou não. Ou não. Não sei. Vamos ver. E por enquanto é... Eu que vou ler. A arte de empelhar livros em vez de ir buscar o mini tripé para pôr a máquina. Mini unboxing. Foi um livro que a Zélia Paula me deu. Só estou a fazer unboxing agora porque ninguém se lembra de ir aos correios hoje. Ou ir a ver a caixa de correio hoje. E o livro é... A filha do otimista do... Do não. Da Eudora Welty. Nas edições da Relógio da Água. Um brincador de livros. Bem giro. Que eu não esqueci de um bocado de livros. Obrigada, Paula. A Zélia. Isto ainda me estou a habituar ao nome. À troca do nome. Eu acho que vou gostar deste livro. O Hugo do canal Aprendiz Leitor fez uma opinião sobre este livro há umas semanas atrás. Um mês atrás. Já não sei. Eu vou tentar deixar o link aí em baixo. Eu gostei bastante da opinião dele. E como era uma autora que já me interessava. E que hoje por acaso é engraçado que já estava a ler ao mesmo tempo um livro de contos que eu tenho da autora. Este é o primeiro romance que eu tenho da autora e eu acho que também vai ser interessante. Mais uma vez obrigada. E pronto. Vocês irão ver no book haul os livros que eu tenho andado a acumular agora nos últimos tempos. Não têm sido muitos. A minha carteira agradece. Hoje é 30 de Maio e eu hoje devo acabar o The Great and Secret Show do Clive Barker. Ontem comecei a sétima e última parte e devo ter lido... Não sei se foi metade... Dessa parte. Ou seja, aquilo que me falta é basicamente o que está aqui. São três ou quatro capítulos. Aí percebeis-me que vou acabar hoje. Dia 31. Dia 31 sou capaz de tentar ler o livro... Deixa eu ver se eu consegui ver daqui. Não, não consegui ver daqui. Aquilo que está aqui. Para aqui, para trás, na estante. Devo começar e terminar o terceiro livro da série Seven Waters da Juliette Marillier. Devo começar e terminar. Talvez. Não sei. E depois, dia 1, devo publicar a minha wrap-up do mês. Bem, eu a publico no dia 1 ou então só consigo publicar depois na segunda-feira. Porque vou estar ao fim de semana praticamente o tempo todo fora de casa. Por isso, vamos ver como é que... Como é que corre. Mas, em princípio, eu devo publicar o wrap-up na sexta-feira. E pronto. A questão vai ser, eu vou terminar 14 livros ou vou terminar 15 livros durante o mês de Maio? Eu vou ler 4 mil páginas ou vou ler 5 mil páginas? Questões que vocês irão saber antes de publicar este vídeo. Até ao próximo update. Olá pessoal. Já é quase uma da manhã. Não é bem propriamente a melhor hora para estar a gravar. Mas, eu acabei de ler este livro. Finalmente. Acabei de ler este livro. Comecei a ler este livro em Fevereiro. E estamos no final de Maio. E valeu a pena. Valeu tanto a pena. No Goodreads dei-lhe 5 estrelas. Na realidade são 4 estrelas e meia. Mas... Exatamente porque houve aqui umas partes que me gostaram de mastigar um bocadinho. Mas... O livro... Fantástico. O final... Espetacular. Se eu não tivesse outros milhares de livros e eu... Pronto. Eu normalmente gosto de ler séries com calma. Não gosto de ir a correr e ler todas as novas. Mas quase que tive vontade de começar já o segundo livro. Não vou começar. Mas tive quase vontade. Eu não sei se vai fazer um vídeo de opinião sobre este livro. É um livro muito difícil de explicar. Sem entrar em spoilers. É um livro que é extremamente obcecado. Com sexo. E poder. E depois tem algumas questões metas. Muito metas. Metem cosmos. Metem... Que é parte fantasia barra ficção científica barra horror. Acaba por ser um livro que tem uma junção de vários géneros. Tem situações completamente ridículas como... A Liga das Virgens. A Liga das Virgens que basicamente são quatro ou cinco jovens. Que logo na segunda parte do livro vão tomar... Estão uns dias de calor muito horríveis. E elas vão tomar banho num lago que... Apareceu. Assim. Mistériosamente. Devido a uma série de situações. E quando... Estão a tomar banho. Nuas. No lago. São atacadas por duas identidades. Que são estes dois tipos. Aqui. E depois isso vai-se provocar uma série de acontecimentos ao longo do livro todo. Mas são o facto de lhe chamarem a Liga das Virgens. Que rapidamente deixam de ser virgens. Assim tipo... Logo a seguir. E depois temos uma personagem também muito interessante. Que é... Não é uma personagem importante para a coisa. Mas tem alguma importância. Que é um Peep Tom. Não sei se vocês sabem o que é que significa Peep Tom. Peep Tom. É... Aqueles... Aqueles... Rapazes homens que gostam de... Despreitar as outras pessoas. Fão voyeristas. E neste caso este Peep Tom... Vê... Tudo aquilo que acontece à Liga das Virgens. Mas ele fica um bocado... Ele já gostava de ver. Mas aquilo dá-lhe ali uma volta ao cérebro. E depois... Anos e anos depois... Aparece um cidadão assim muito respeitável. Do... Da sociedade. E depois é completamente viciado em pornografia. E depois temos algumas descrições de como é que ele é viciado em pornografia. A sério. Este livro... Tem cenas parvas. Tem. Algumas cenas são parvas. Tem por exemplo uma personagem. Que é o... O irmão gêmeo de uma das personagens principais. Ele é obcecado pela irmã. Ao ponto de... Ao ponto de querer possuir. Literalmente. Eu estava à espera. Aliás eu disse que este livro era capaz de ir acabar num cliffhanger. E felizmente não acabou. Daí também eu tenho gostado tanto do final. O livro podia ter acabado aqui. Apesar dele no final... Dar... Não é dar a sensação. Dizer mesmo. As personagens dizem mesmo. É uma série de acontecimentos que nós sabemos que vai acontecer mais coisas. Esta história não acaba aqui. Estas personagens... Algumas destas personagens. Alguns destes acontecimentos. Vão continuar. Ou há consequências daquilo que aconteceu. Mas... Ao mesmo tempo... Se uma pessoa quiser acabar por aqui e achar que o assunto está resolvido. Não há problema ao mundo. O livro está... A história está bem contada. Está... Gostei. Gostei mesmo. Gostei mesmo. Não estava à espera de gostar tanto. E já não é a primeira vez que leio uma coisa deste autor e a seguir tenho vontade de ler tudo. Felizmente da outra vez comprei uma série de livros do autor. Portanto, tenho muito para ler de ele. Tanto ele como o Dan Simmons que eu li este ano também. Comprei alguns livros dele. Mas o Clive Barker já comprei em 2016, por aí. Muito bom. Muito bom. Foge um bocadinho de outras coisas do horror que eu já tenho lido. Stephen King. E outros clássicos do horror que eu já tenho lido. Mas... Ainda por cima agora há a possibilidade de... Acho que há um livro qualquer que ele tem em que ele junta coisas desta série, da série do... Como é que é? Livro da arte. Livro da arte. Boca de arte. Ou da série. Como é esse nome. Com... As coisas que ele criou no Hellraiser. Tipo... Vou dar um Hellraiser. Tanto o filme como o primeiro filme. Os outros não o vi, mas o primeiro filme foi... Foi dirigido... Não sei se foi dirigido por ele, mas o autor esteve muito ligado à produção do filme. E, portanto, é muito fiel. Eu vi o filme primeiro, antes de ler o livro. E depois, quando ligo o livro, estava praticamente a ver o filme. Aquilo é super, super, super fiel. Muito bom. Mais de horror do que... Do que isto. Apesar de ter aqui algumas coisas gráficas, o Hellraiser nisso consegue ser pior. Portanto... Estou super contente, a sério. Não estava à espera de acabar este mês com esta leitura assim tão boa. Quer dizer, acabar o mês. Bem... Ainda estamos a 30. Agora uma da manhã já é 31, pronto. Mas ainda estamos no último dia do mês. Antes de acabar-me de ler mais um livro. A filha da profecia, da Juliette Marillian. Mas... É para terminar ainda... Mais em grande. Será que isto é possível dizer? Muito bom. Muito, muito bom. Eu acho que só conseguiria fazer uma opinião deste livro se fizesse uma opinião com... Com spoilers. Porque há tanto... Acontece tanta coisa neste filme. Há tantas personagens. E a capa. Eu adoro esta capa. Quando for ler o segundo volume vai ser muito mais difícil de ler porque o segundo volume... É a capa dura. Das grandes. Ainda por cima. Enfim... Vou parar por aqui que já estou... Já estou a... Já estou a devagar. Conclusão. Estou contente com esta leitura. Ainda bem que a fiz. Vou continuar a ler Cláudio Parker. Até o próximo update. Acabei de gravar agora a minha wrap-up do mês de Maio. E... É verdade. Eu ontem, dia 31, terminei este livro. Eu praticamente li o livro quase todo. Que era aquilo que eu já estava à espera. Já sei que quando faço certas releituras são muitos livros favoritos. E... Se eu os consigo fazer num dia em que eu não tenho que estar a trabalhar. Acaba por ser uma leitura muito rápida. E foi o que aconteceu. E agora estou com um dilema de que... Não sei o que é que vou ler a seguir. E não é por falta de escolha. E... Só que uma parte dos livros que me apetece de ler são calhamaços. Tipo... The Woman in White. 700 ou 800 páginas. Continuar a ler Eudora Welty. 700 páginas. Pegar novamente na Katherine Mansfield. 700 páginas. O que é que eu tenho a ler mais para ler? Continuar a ler Christopher Tolkien. Ah... Este livro tem 2 mil páginas. O que é que eu mais... Começar a ler a Christine do Stephen King. Ah... São 600 páginas. Ou 500. Não sei. O livro é muito grande. Com... Começar a ler Os Deus das Moscas. O livro é muito pesado. Porque tem... Não, e não é o conteúdo. É mesmo por ser capa dura. A versão que eu tenho. Portanto, não faço a minha ideia o que é que vou ler. Ah... E o que eu estou a pensar é... É que eu vou precisar de levar o livro comigo. Um livro comigo. Amanhã. Quando estiver nos transportes públicos. E... Eu não quero um livro muito pesado. Apesar de eu ir de Mochila, eu não quero um livro muito pesado. Então... Me... Olá pessoal. Bom... Hoje é dia... 4. Segunda-feira. E... No dia... 2. Amanhã. Fui à Feira do Livro. E encontrei-me com uma série de... Booktubers. Bloggers. Gente viciada em livros. Ah... Infelizmente só consegui editar um bocadinho de manhã. Porque como eu tinha dito no meu... Diário de leitura anterior. Acho que foi no meu diário de leitura anterior. Ah... Eu tinha depois outro evento. Ah... À tarde. Mas ainda deu-me para estar a falar um bocadinho com o pessoal. E... A desgraçar-me um bocadinho. Mas eu depois vou fazer um vídeo com... Aliás, vai ser o meu book haul. Não só a book haul de junho. Mas vai ser também o meu book haul da Feira do Livro. Não me desagrecei muito. Ah... Mas mesmo assim foram mais livros do que era suposto. E... Trouxe igual número de livros de pessoas que estavam a... A despachar livros. E... Também vos irei mostrar esse nessa altura. Vou deixar alguns clipes. Ou antes. Ou durante. Ou depois. Não sei. Depois quando estiver a editar é que vou decidir. Ah... De que eu fiz durante a Feira do Livro. Não... Não me virei para a câmara e falei. Este tipo de... Eventos. Eu gosto de estar é com as pessoas. E estar a conectar com elas. Ah... Como disse, não deu muito tempo. Isso foi... E... Tive... Duas horas... Portanto... Não... Não foi o suficiente. Mas... Mas pronto. Para o ano. Pode haver mais. Este fim de semana o livro que me acompanhou nas viagens. Foi o... Reading Lessons da Ann Tyler. E... Mas pronto. Eu no sábado estava demasiado cansado. Para ler. Quando... Vim do autocarro. Porque eu só leio no autocarro. Às vezes no metro não gosto de ler. As viagens no metro foram... Muito curtinhas. As que fiz. Não sei porque. Quando estou no metro não gosto de estar a mexer. Na minha mala. Gosto de estar... Quietinha. E então... Só li mesmo no autocarro. Li para lá. Li para cá. E no domingo. Também fui para Lisboa. Também li para cá. Li para lá e para cá. Li à volta de 150 páginas deste livro no fim de semana. Estou a gostar. Aliás. Este livro está a ser muito interessante mesmo. É sobre um casal. E ao longo do livro nós vamos sabendo coisas. Sobre... Sobre a sua relação. Sobre... Os filhos. Sobre o passado deles. Sobre as famílias deles. Vamos descobrindo... Como é que eles se conheceram. Uma série de coisas. E está a ser muito... Muito interessante. Não está a ser um livro nada difícil. De ler. Ainda me faltam umas 100 páginas. Também não está a ser um livro aborrecido. Que eu achava que poderia ser. Este é um dos livros que eu estou a ler para o projeto Ler Livros com 21 anos. O que é que eu já li para este projeto? Já o... O livro do Clive Barker que eu finalmente acabei o mês passado. Também era um livro para este projeto. E agora no momento também estou a ler um dos livros do Christopher Tolkien. Que também é para este projeto. E é também porque eu gostava de ler os livros mas... Um dos modos para ler os livros foi isso. E... E pronto. Foi só aquilo que eu li. Ainda não li mais nada. Que escândalo, não é? Então... Estamos em junho. Estamos na primeira semana de junho e eu ainda não li nada. O próximo vlog talvez já tenha lido. Mas há uma coisa. E pronto. Foi isto. Gostei muito de ver ou rever algumas das caras que já tinha visto no ano passado na Feira do Livro. Tive pênalti realmente de ser num dia em que eu já tinha outras coisas. Portanto não dava para prestar mais tempo. Talvez esta semana... Talvez esta semana ainda vá... Fazer o book haul. Assim... Uma espécie de book haul mistrado com vlog. Porque... Estes livros têm uma razão de ser. Então... Eu quero falar sobre isso. Não vou alongar muito mais. E espero publicar ainda este vlog hoje. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.